Gente, essa história de mesa aposta, olha, é uma mais linda que a outra. Nossa, será que eu consigo fazer isso aqui? Manu, é super fácil, rápido e prático de fazer. Aí, eu tô ansiosa. Você pode ensinar, então? Vamos fazer. Convidar o pessoal de casa para aprender a fazer mesa aposta. Isso mesmo. Bom, Manu, eu vi que você tá super interessada nesse assunto de mesa aposta. E hoje, eu vou te mostrar como é fácil, descomplicado de fazer. Tanto você, como também quem tá em casa, vai poder fazer uma mesa maravilhosa. Eu tô super ansiosa. Agora tá chegando o Natal, né? A gente quer dar asas à criatividade, à imaginação, fazer uma mesa linda com uma ceia maravilhosa. Mas será que é difícil? Será que é caro? Eu quero saber. Não é difícil, não é cara. Você pode fazer com o material que você tem em casa. E eu vou te mostrar aqui. Olha só, será que é muita coisa? Pouca coisa? Tô curiosa, tô curiosa e tô ansiosa. Vocês de casa também? Você tá? Eu tô. Pra mostrar pro pessoal, sim. Então, bora. Vamos começar aí pelos itens que a gente vai precisar. Bora. Uma toalha de mesa vermelha, passadeiras, suplá, um festão, uma travessa ou suporte de bolo, enfeites de Natal ao seu gosto, talheres, pratos e taças. Vamos começar então pela toalha vermelha, que é a base da nossa mesa posta. E olha que toalha linda, gente. Uma toalha que remete aí às cores do Natal, né? Esse vermelho brilhante. Eu acho que isso aí é um ponto-chave na hora de acertar na decoração, que é a cor, né? Isso mesmo. Nós vamos estar usando vermelho, verde, dourado. A gente vai estar trabalhando essas cores, que são as cores e a cara do Natal. É verdade. Próximo passo, então, temos aqui as passadeiras. É isso? Acertei? As passadeiras. As passadeiras, elas têm 2 metros e 1,80 de comprimento. Coloca aí pra gente ver como é que fica na mesa. Olha só. E essas daqui, ó, são todas trabalhadas. Nossa ajudante pode entrar aí também, nossa ajudante, gente. Vai colocar aqui desse lado. E ela fica assim no cantinho mesmo, olha. A gente deixa ela bem no cantinho da mesa, que essa aqui é a ideia. Esse centro de mesa, eu tenho certeza que se você procurar na sua casa, você vai conseguir fazer. É mentira ou é verdade? Verdade. Bem fácil, rápido de fazer. E com certeza você tem esse material aí. Eu também acho que a galera não vai nem precisar sair de casa pra fazer. Olha só. Vamos precisar aí desse suporte de bolo, não é isso? Um suporte de bolo aí de vidro que a gente tem aqui. Uma dica boa. Se não tiver o suporte de vidro, você pode fazer com o prato. Tem que colocar uma tigela que ele não vai aparecer e vai dar o mesmo efeito. Um prato e uma tigela também vai dar o mesmo efeito. Em seguida, temos aqui um festão, né? Todo mundo deve ter um antigo guardado, não é verdade? Quem não tem em casa, né? Esse aqui é um antigo. E qual é a ideia? Me explica. A gente faz assim, ó. Vai só, ó. Só fazer isso. Fazendo círculos em cima do suporte. Fazendo círculo em cima do suporte. Bem fácil e rápido de fazer. Olha que tudo. Aí já fica em cima da mesa, né? Você vai dando aquele ajuste, né? Pra ficar bem legal. E agora, gente, eu vou usar flores natalinas. Quem não tem flores natalinas, coloca uma flor vermelha aí que vai dar certo do mesmo jeito. Já vamos finalizar o nosso arranjo. Também peguei esses enfeites natalinos, ó. E detalhe super baratinho, né? E vou colocar. Todo mundo vai poder fazer. A gente já colocou os pratos. Vocês repararam aí? Colocamos os pratos, as taças e também esse suporte aqui que eu esqueci o nome. É o nome chique. Vamos lá. Suplá. É o suplá. E eu achei o máximo que é um suplá que você pode fazer na sua casa. Mostra pra gente aí o segredinho. Olha aqui. Esse suplá que eu tô usando é um suplá de MDF. Mas você que tá aí em casa e que não tem um suplá de MDF não vai deixar de fazer. Né? Você pode estar usando aqui papelão. A nossa capa de suplá, o diâmetro dela, gente, é de 45 por 45, tá bom? E essa capa foi o que eu achei mais legal, olha só. É só você comprar um tecido. Aí, ó. Comprar um elástico. E pronto. Já fez aqui, ó. Um suporte lindo. Um suplá perfeito. Pro seu Natal, bem baratinho. Agora são os talheres. Posicionar os nossos talheres. Tem um truque aí na hora de colocar o talher na mesa? Bom, é bem fácil, né? É só você pegar a parte da serrinha, colocar da direita pra esquerda e o garfo, ele fica na esquerda. Perfeito. E a nossa, aproveitando aqui, ó, Manu, a nossa taça, ela fica aqui, quem tem dificuldade, a nossa taça, ela fica bem na ponta da faca. E agora vamos pra parte mais divertida dessa história, que é a parte das decorações. A gente vai colocar aqui nos cantinhos da mesa, né? E temos também aqui árvores de Natal, espinheiros, né? De Natal, que a gente vai colocar aqui no centro. Que coisa linda, gente. Olha, eu amo. A senhora também, olha, essa daqui, que isso aqui é muito legal pra você receber seu convidado e você deixa bem num cantinho, ó. Olha só, ela imprimiu aqui uma mensagem. Temos aqui um brinde de alegria, a solidariedade e a união. Feliz Natal. Uns recadinhos, né, pra quem vai receber a família há um tempo que muita gente não vê seus familiares aí por conta da pandemia, né? Aí deixa aqui logo um carinho aqui, um agrado de início pra eles. Nossa mesa ficou tão bonita e tão prática de fazer, né? E eu tô surpresa, confesso que não sabia que era tão fácil assim. E com o material que a gente tem em casa, com coisas baratinhas que você pode fazer, né? Como eu falei no início, vamos descomplicar a mesa posta. E é isso, espero que todo mundo tenha gostado, né? Eu também, né? Eu amei, bora mandar um beijo pras meninas. Tchau, Mika. Tchau, Nádia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.